Beijo pra começar, amor? Beijo! Olá, eu sou o Luciano. Olá, eu sou a Cybele. E esse é o canal... Cerevejando! Olá, pessoal! Nós aqui de novo com mais uma cerveja e mais uma série. Se vocês acompanharam a série, pela cerveja já devem estar desconfiando do que a gente vai falar. Demoramos aqui a falar de Luke Cage, né, amor? Mas estávamos esperando uma cerveja que combinasse. E caiu como uma luva essa versão especial da Whey com o café. Então, se você gosta de cerveja, gosta de série ou gosta dos dois, curte o canal, assina, que aí você já vai recebendo os avisos dos próximos vídeos. E compartilha com seus amigos que também gostam de cerveja, de série e dos dois. Não se esqueçam de assistir o vídeo até o final, porque no final a gente sempre coloca as nossas cagadinhas. Beleza? É, e hoje a gente tem um agradecimento especial pra fazer, né, amor? É verdade. Eu queria agradecer ao Eli Moraes, do canal Filmplay, que comentou do nosso canal lá no vídeo dele. Abraço, Eli. Obrigado. E vocês assistam o canal dele. Ele está fazendo vídeos agora sempre sobre o Westworld. E ele faz o vídeo logo que acaba o episódio, faz um review daquele episódio. E é legal de assistir, porque ele traz muitos detalhes sobre o que aconteceu naquele episódio. É legal assistir e às vezes até voltar a ver o episódio depois, porque a gente vai acabar vendo coisas que não viu e que ele anotou lá. Beleza? Bom, dito isso, vamos começar a cervejar, né, amor? Vamos cervejar. Vamos pegar aqui a cerveja. Quer falar alguma coisa da cervejaria? É uma cervejaria que se chama Whey Beer. É uma cervejaria brasileira, de Curitiba, Paraná. É uma cervejaria até meio que recente, né, 2010. É a fundação da cervejaria. E foi considerada uma das melhores cervejarias brasileiras pela revista Cerveja. Bom, e o diferencial deles, na verdade, eles usam a base normal da cerveja e eles gostam muito de inovar, na verdade. Trazer inovações, trazer sabores diferentes com toda essa mistura, pra sempre trazer o melhor. Beleza, é isso aí. Essa cerveja é uma Irish Red Ale com café. Então, a base dela é uma Red Ale, que é uma cerveja de alta fermentação, Red. Essa daqui é uma edição limitada. Você dificilmente vai achar isso aqui pra comprar, tá? A Whey fez uma... não foi bem um concurso, né? Fez... pediu pras pessoas mandarem receitas, sugestões de receita de cerveja e receberam mais de 1.500 receitas diferentes. E dessas 1.500, quatro foram escolhidas para serem produzidas e distribuídas no Brasil. Essa de café foi uma delas. A produção dela tem como base, como eu falei, uma Irish Red Ale com um adicional de café. Eles utilizaram o café de um dos melhores produtores do Paraná. E o legal é que o café fica descansando antes de ser misturado a cerveja, infundido, na verdade. Fica descansando em Barril de Carvalho, nesse caso, no Barril de Carvalho de Jack Daniels. Então, eu tô bastante ansioso pra ver como ficou o gosto dessa cerveja. Bom, uma Red Ale normalmente ela é mais seca, tá? A gente espera que tenha baixo amargor, baixo corpo. Vamos lá. Vamos testar? Ah, isso aqui é uma novidade. Tá de ponta cabeça? Não. Bom, uma novidade, nosso abridor oficial do canal. Esse abridor é bom, porque ele não amassa a tampinha. Então, se você não tem, olha o nosso primeiro vídeo, que você vai ver um truque legal lá pra abrir sem amassar. A gente pode fazer um sorteio no futuro de um desse daqui, né, Mar? Pode ser sim, um abridor com o nosso logo. Com o nosso logo. Bom, assinem o canal. Fiquem de olho que logo, logo a gente faz um sorteio de um abridor. Vamos lá? Vamos guardar a nossa tampinha. Vamos ver se eu não derrubo hoje. É, já dá pra perceber que uma Red Ale seria um pouco mais rosada, né? A adição do café aqui já deixou ela mais caramelo. Mas tem uma cor bem bonita, assim. Por ser escura, ela tem até um translúcido bem legal. Eu sou suspeita pra falar de café, porque café é meu fraco. Eu adoro café e eu já vi uma sentida aqui no aroma. Tem bastante cheiro de café. Muito notório cheiro de café. Bastante cheiro de café, realmente. Café e o malte aparecem muito. Fez uma espuma até que um pouquinho consistente, não tá tão aerada, não. Mas vai embora já já, pelo jeito. Vamos provar? Vê o que interessa? Realmente não tem amargor quase nenhum. Não fica muito gosto. O corpo é baixo também. A espuma já foi. Já. Mas você consegue perceber também o sabor do café. De uma maneira bem equilibrada, né? Entre a base da cerveja. Bem gostosa. E o teor alcoólico dela é 5.4, o seu número? 5.4. Uma cerveja muito saborosa. Gostei. Beleza. É isso aí. Então vamos lá falar de Luke Cage? Bora falar de Luke Cage. Então vamos lá. Bom, fica tranquilo. A hora que a gente for começar a dar spoiler, a gente avisa. Bom, Luke Cage, série da Netflix. Como eu falei, já terminou há algum tempo, mas estávamos esperando a cerveja certa pra falar dele. O interessante do Luke Cage é que ele foi o primeiro super-herói negro a possuir uma HQ, onde ele era o principal, ser o protagonista. Isso tem uma grande importância histórica. Trazer isso pra TV foi até bastante ousado. É, eu acho assim, que a série em si é importante falar disso mesmo, que é o forte, na verdade. E às vezes há muita crítica sobre a série, mas na verdade o contexto geral em falar sobre essa importância da raça negra, né? De ter esse super-herói da raça negra aí exclusivamente uma série pra ele. É histórico até, não se ouve fato assim. E tudo que a série traz no contexto de racismo, né? De falando sobre isso. Toda a história que traz, que envolve esses temas assim que são atuais até ainda hoje. E a série traz, herda da HQ, toda aquela história de mostrar o bairro, mostrar o Harley como era. A cultura negra, né? A música, esporte, né? Quantos esportistas famosos saíram do bairro, cita muito filmes da época como Shaft, vem muito aí, muito enraizado na época do Black Exploitation, que foi a época que o cinema, a televisão começou a ter coisas exclusivas pra negro pra acabar com essa, o embranqueamento dos atores, etc. Então isso por si só já dá um grande valor à série. Outro ponto legal da série também são as músicas, né? A parte, explora muito assim o estilo musical e você curte bastante. É, o estilo de música Black, na verdade, traz. E é legal que cada episódio é uma apresentação diferente. E assim, é de deixar surpreendido com o que é apresentado a cada música. É perfeito. Parte musical, o que mostra em si, parte cultural, social da série, já é um super ponto positivo. Dito isso, vamos aos spoilers, né? Tem que ter, né? Olha o carimbo aí. Se não dá pra falar da série. Olha o carimbo aí na tela. Bom, vamos falar, começar falando de alguns personagens, então. Vamos falar aí, sei lá, dos personagens bons, que depois a gente fala dos vilões. O Luke Cage em si, pra mim como ator, ele deixa muito a desejar. Ele é fraco, num nível dramático. Eu acho que ele é bom quando ele faz uma cena em que ele tá nervoso, que ele tá bravo, mas na hora da tristeza do drama, ele deixa muito a desejar. Parece que nem combina com ele, até pelo jeitão dele, grandão e tal, assim, parece que não combina com ele. Parece que ele em si pede a ação. E o personagem em si do Luke Cage, ele é o cara mais pacato, mais tranquilão, né? Só que o cara tem que saber trazer isso, né? Pena que é pequeno, né? O problema do Luke Cage, pra mim, é que ele é meio banana. Ele tem poder e fica ali de frescura pra usar, ele é meio bananão, eu acho. É que eu queria fazer o seguinte, na verdade, é que ele queria levar uma vida normal. Ele fugiu do que já tava acontecendo com ele, essa aceitação dele receber um superpoder. E ele queria levar uma vida normal, ser um ser humano normal. Só que o que foi acontecendo, né, no bar em si, levou ele a assumir de vez, ele queria esconder. Então, acho que é por isso que ele fica meio bananão. Não, mas o problema é que mesmo quando ele assume, ele tá de frente com as pessoas lá, a pessoa ameaçando ele e ele fica negociando com a pessoa, sendo que ele pode ir pra cima e resolver a situação. É isso que me incomoda um pouco. A gente tem aquela visão, super-herói, a gente espera já uma série super de ação, muita, muita briga, muita... E Luke Cage é um pouco contrário disso. Ele é bem pacato mesmo, pra ter cena de ação, até cena de ação mesmo, a ação diferente do normal que a gente é acostumado a ver. É bem mais tranquilão, então não dá pra se esperar uma super-ação, assim, da série e do próprio personagem em si. Bom, bem próximo do Luke, por pouco tempo até, temos o Pops, que na verdade ficou ali meio que pra servir de apoio psicológico pra ele no começo. Um personagem até legal, um bom ator. Histórico pro bairro, na verdade, todo mundo amava ele, né? Mas, como morreu cedo, temos a policial, a Misty, que eu me incomodei um pouco também com a evolução dela na série. Ela começou sendo uma policial fodona, não sei o que, e no final era a donzela em perigo. Isso me incomodou. Ela era pra estar junto, para o Luke Cage, na verdade, e no fim das contas, é que tinha que ser ele também, né? Não tinha que ter alguém na mesma altura. Não, mas você leva, por exemplo, um próximo personagem, que é a Claire, ela não fica de donzela em perigo. É. Não tira o destaque do herói, entendeu? Ela é um personagem que tá ali fazendo o link entre as séries da Netflix e Marvel, e eu acho que ela que vai fazer a conexão aí de todo mundo, né? Que ela fica citando, que conhece um advogado, etc. É, bons atores, não dá pra falar aqui que são maus atores, não. Tem uma interpretação ali, impecável, mas realmente talvez falta do próprio ator trazer isso tudo. Porque entregar um papel pro ator e ele transformar aquilo, vai saber até que ponto ela conseguiu fazer isso, né? Eu não acho que é do ator, porque ela faz até a metade da série de um jeito e depois é outro. Pra mim é roteiro mesmo. E só um detalhe que temos aí como a mãe dela, a mãe da Claire, a Sônia Braga. A Sônia Braga, exato. Atriz daqui do nosso paizinho. Então é legal ver alguém daqui fazendo coisas importantes lá fora. Sobre os vilões, vamos começar aí com o Cotomau, Boca de Algodão. Pra mim é o melhor até que o Luke Cage. Em questão a relação até de interpretação e o papel dele, o personagem dele muito bem feito. Pra mim até é melhor do que o Luke Cage. Justamente. E é por isso que mais uma coisa me incomoda nessa série. Porque ele vinha sendo um bom vilão, bem construído, um ator muito bom, desempenhando bem no papel. E aí matam ele do nada numa morte estúpida pra colocar como vilão um babaca. Um vilão idiota que não foi construído, não tinha nada a ver. A série virou outra dali pra frente. Até o meio foi uma coisa, dali pra frente virou outra. Eu esperava que realmente Boca de Algodão fosse o vilão principal. Até porque sempre nas conversas e tal era comentado um outro cara que era o... Kid Cascavel. Kid Cascavel. Que seria o pior dos vilões. Mas na verdade pra mim Boca de Algodão ainda superou tudo isso. Não gostei da morte dele. Eu acho que foi uma tomada de decisão ruim da série. Usar outro vilão. Porque o outro vilão não foi legal. Tem ainda a prima dele, Mariah. Pra mim não fede nem cheira. Eu esperava de uma pessoa que tá metida com a bandidagem ali. Como era o irmão dela. E ia tá na política. Que fizesse politicagens pra ajudar, pra trabalhar, pra se influenciar ali no crime. E ela não faz nada. Não aparece uma cena dela fazendo nada. Ela fica só ali conversando e falando, cobrando dinheiro. Falando que tá devendo dinheiro, dinheiro que ela emprestou. É só isso que ela faz. É, eu acho que quis mostrar um pouco da corrupção na política. Mas não levou a fundo isso. E o papel dela talvez não tenha sido muito importante. Embora, né? Foi ela que deu fim ao personagem do Boca de Algodão, né? Do jeito mais idiota possível. Então. Então não gostei também. E vou fazer uma mensal ao Shades. Porque é o nosso querido Juice, do Senses of Anarchy. Então eu gostei de ver ele na série, atuando mais uma vez. Fazia tempo que eu não vi ele fazer nada. E eu achei razoável. Foi um papel que tava diferente do Juice. Então já deu pra ver que ele tem capacidade de fazer coisas diferentes. Não foi grande o papel dele. Uma grande atuação. Mas não foi mal. Uma parte que eu achei interessante da série. O conceito, pelo menos. Foi a bala usada pra ferir o Luke Cage. Que era a bala Judas. Eu achei o nome apropriado. Porque ele passa a ser visto no bairro como o salvador do Harley, né? Como o Jesus Cristo dali. E aí cria uma bala Judas pra parar o salvador, né? Não, nunca é suficiente pra atingir, né? São referências bíblicas assim como ele e o Kili Cascavel. Que são irmãos, né? E ficam ali na briga com o Caim e a Bel, né? Isso. Isso não é suficiente pra salvar o vilão. Um detalhe que eu gostei da série. Que me incomoda muito nos filmes da Marvel. Foi nas cenas de ação pelo Luke Cage. A demonstração de força. Porque o Luke Cage, ele consegue os poderes dele através de uma variação do soro do super soldado do Capitão América. Então a gente supõe aqui que a força dele sejam equivalentes, ali, parecidas. Quando eu vejo os filmes da Marvel, você vê o Capitão América lutando com um super vilão de igual pra igual. Aí você vê ele lutando com um soldadinho de igual pra igual. Apanhando, né? Apanhando, dando um soco aparentemente com força. Que o cara leva o soco na boa e volta. Porra, um soco do Capitão América num soldadinho era pra arrancar a cabeça fora. E essa é uma super força. Entendeu? Isso eu achei legal no Luke Cage porque quando ele vai bater em alguém, ele dá um supapo só na orelha assim, né? E o cara desmaia. Aí ele pega assim, faz assim, o cara bate na parede. Tipo Bud Spencer, da nossa época, né, Marcos? Aquele supapo na orelha, o cara desmaia. Ele não precisa, ele dá um soco com força e ele arranca a cabeça no cara. Ficou mais realístico, né? Ficou mais... É, essa ficou... A demonstração ficou proporcional. É diferente, você vai lá ver o Capitão América lutando contra o Homem-Aranha e consegue dar um soco no Homem-Aranha. Aí ele vai lutar contra um soldadinho qualquer lá, dá um soco no cara e o efeito é igual. Não pode. Isso me incomoda muito nos filmes. Então, isso eu achei legal. Embora muita gente reclamou disso, porque as cenas de ação ficam meio caídas, mas é real, né? É proporcional à força dele. Proporcional à força, proporcional à personalidade dele. O único momento em que ele realmente usa a força é na briga final contra o Kid Cascavel, porque o cara tá com uma armadura e tal, então a força, teoricamente, está proporcional. Isso é importante. Que era o fato da luta ter sido horrível, né? Mas... É que, sem contar que também, ele eu acho que ia contra a violência. Ele nunca quis bater pra matar. Ele sempre deixava os caras vivos, na verdade, pra ser feito pela polícia, enfim. Então, acho que, né... Mas o Capitão América também não bate pra matar. Além de tudo, assim, ele conseguia medir, talvez, essa força e saber que não precisava muito. Era só fazer um... Que a pessoa... Não, tá certo. O problema é o Capitão América não saber disso. Não saber usar dessa forma. Esse é o que me incomoda. Isso, pra mim, no Look Cage ficou legal. Bom, e aí... E aí, na sequência do Look Cage, teremos pro ano que vem, que deve formar aí os defensores. Então, assim... Este, acho que, pra mim, é o principal motivo pra você assistir Look Cage. Pra depois você tá bem contextualizado pros defensores, que parece que eu tenho esperanças que vai ser legal. É, cada um com sua personalidade, né? Porque até, até pra frisar, acho que a série do que já acontece até depois da época de Jessica Jones, né? Depois. Em paralelo com a história, com a primeira temporada do Demolidor. Vamos fazer nossas considerações finais, então, sobre a série? Se você indica, não indica. E que nota a gente dá? Quer falar? Manda ver. Ah, num resumo geral, assim, a gente até fez algumas críticas e cada um tem a sua, logicamente. É uma série muito boa, ela tem seus pontos positivos, sim, trazendo tudo que a gente já falou aqui. Só que, assim, não espere muito. É que nem tu fala, série de super-herói não dá pra você ter logo aquela esperança de ser uma série de superação. Não é. Pecou em algumas interpretações, pecou em alguns roteiros, né, de personagens, mas é uma série que eu recomendo, sim. Eu gostei muito. Quantas tampinhas você vai dar pra série? Três tampinhas. Três tampinhas? Três tampinhas. Tá bom. Bom, eu acho que foi arrastado pra mim assistir location. A gente, não é uma série que você consegue fazer uma maratona e assistir um monte consecutivo. Ele vai te dando sono, vai te dando aquele incômodo, você não termina um episódio querendo ver o outro. Então, foi arrastado, foi difícil ver todos os episódios. Só por dizer isso, você já percebe que não é uma série assim tão boa. Teve todas essas coisas que me incomodaram, que eu falei, e algumas coisinhas positivas. Toda essa questão histórica, né, da cultura negra, é muito importante. Mas eu acho que a gente não pode dizer que a série é boa por isso. Eu acho que é bom isso ter sido feito numa série, mas a avaliação da série, isso tem que ficar de fora. A gente tem que olhar roteiro, qualidade, interpretação, história. Isso acontece. Tudo isso. Então, assim, eu vou dar aí duas tampinhas pela validade da série, pela importância da série. E vou dar mais meia tampinha pela série em si. Então, duas tampinhas e meia pra fechar. Beleza? Beleza. Então, tá bom. É isso daí. Abraço. Beijo pra acabar, amor. Beijo pra acabar. Ou vamos tomar um café? Eu tenho mais café aqui. Te chamando pra tomar um café? Eu devia deixar isso pro final, amor. Ao invés de me dar beijo pra acabar, eu vou tomar um café. Fala as coisas. Ah, se foda, eu não vou ficar. Não, mano. Você vai ficar mexendo aí o microfone em coxia, cara. Deita lá na minha cama. Não, eu vou ficar mexendo. Olha aí. Só isso aí, olha. Agora que eu deitei. Pronto. Custa você ficar lá, mano? Lógico, não vou ficar mexendo porra nenhuma. Bom, pra começar, amor, qual a sua visão geral aí sobre a série? E aí, de impacto. E agora? Fala tudo de novo. Não tem como não. Não tem como não. Tudo de novo a partir de onde? Não sei. Eu não sei. Eu não lembro a última vez que eu olhei pra câmera pra ver se tava gravando. O Punho de Ferro. Piada interna. Não. Não adianta contar que é piada interna. A minha vai entender.